45 vezes 76. Quanto que é 5 vezes 6? Para começar, 5 vezes 6 é igual a 30. Eu deixo o zero do 30 aqui, o 3 do 30 vem para cá. Em seguida eu faço 5 vezes 7. 5 vezes 7, quanto que é? É 35. 35 mais esse 3 aqui dá 38. Eu escrevo em seguida desse jeitinho aqui. Terminei com 5, coloco um zero em 1 aqui só para organizar e começo com 4. Quanto que é 4 vezes 6? 4 vezes 6 é 24. Eu deixo o 4 do 24 bem aqui e o 2 do 24 vem para cá. E agora eu vou fazer 4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28, na verdade. 4 vezes 7 é 28, mais esse 2 aqui, 29, 30. Eu escrevo bem aqui, realizo em seguida uma adição. 0 mais 0 é 0. 8 mais 4 é 12. Eu deixo o 2 do 12 aqui, o 1 vem para cá. 1 mais 3 é 4. 4 mais 0 é ainda 4. E aqui nessa coluna temos apenas 3. Podemos concluir dizendo que 45 vezes 76 é 3.420. Se você quiser e puder, envie um Pix de qualquer valor para 859-8726-5376 e contribua com o nosso canal. Vamos lá. Tchau.